No Rancho Fundo, últimas semanas, Quintilha é o único trunfo que resta para Ariosto explorar a Gruta Azul. A senhora tem seus planos para essa mina? Não tem? A senhora acha que pode ganhar uma fortuna com o Primo Cícero? Né? E Primo Cícero descobre que foi enganado por seu tico Leonel. Eu preciso resgatar agora as terras do sertãozinho, nem que seja a última coisa que eu faça na minha vida. Hoje, no Rancho Fundo.